Por gentileza, Joãozinho, se eu puder botar um pouco da voz da Cris aqui no meu retorno. Obrigado. E aí, Alexandre Moreira. Alô! Ah, boa noite. A gente vai fazer agora uma pequena homenagem ao grande maestro Tom Jobim, que influenciou tanto a música brasileira e levou a música brasileira mundo afora. Não é isso? Responsável pela modernidade na música brasileira até hoje. Porto do Abre, 7 de setembro de 1964. Tomzinho, querido, estou aqui num toque do meu quarto, onde eu vou dar para a minha praça, que dá para toda a sua vida. São 10 horas da noite e não fiz o final. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um laço, é um anzol. É peroba no campo, é o nó na madeira, cai em garcardeio, é o matito da pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queiro, não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, é a conversa A ribeira das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha, o estradeiro Passarinho na mão, pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão É o regado, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto, um desgosto, um povo sozinho A spear, a spike, a point, a nail A drip, a drop, the end of a tale A drip, a drip, a drip, in the soft morning light The sound of a shark in the dead of the night A mild, a must, a thrust, a bump, a girl, a rhyme It's the cold, it's the mumps The plan of the house The body in bed And the car that goes to Is the mud, is the mud A float, a drip, a flight, a wing A hawk, a quail The promise of spring São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No seu coração É a promessa de vida No seu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de um topo, um povo sozinho É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida No seu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de um topo, um povo sozinho É um passo, é uma ponte É um sapo, é uma rã É um belo horizonte É uma ponte, é uma febre tensão São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no seu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de um topo, um povo sozinho É um pouco sozinho É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de um topo, um povo sozinho É um cargo de vida Vida, sol, noite, ó, de arce É um anzol São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no seu coração São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no seu coração São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no seu coração